Eu sou a Tenente Angélica e estou trabalhando aqui na cidade de Patrocínio. Se na sua cidade, como na minha, não tem carnaval, e você for viajar para aproveitar o carnaval em outra cidade, ou mesmo descansar, não se esqueça de estar verificando as portas e janelas de sua casa. Avise também a um vizinho que você estará ausente, pois caso ele detecte alguma movimentação estranha em sua casa, ele acione a polícia via 190. Polícia Militar, trabalhando pra você no Carnaval 2017.